Galera, voltei aqui, o boneco tava indo embora, tenso mano, aqueles dois barulhos foram muito e deu merda, olha que massa saindo, tô aqui com o outro Matheus, a Bárbara tá aqui ó, como tá a mão base, ela tava meio dormente, mas dá pra mexer, basicamente galera, ela foi atingida aí na mão por uma faca, ela falou que sujou até sua blusa aqui ó, de sangue, foi mesmo, tô com o Dé também, o Léo tá ali, Cristiano, só lembrando galera, o canal de todo mundo tá na descrição, se inscreve no canal de todo mundo, né, porque cada canal tem uma visão diferente, eu coloquei aí o canal da Bárbara também, ela tá chegando a mil inscritos, tô com todo mundo agora, se inscreve no canal dele e bota aqui pro vídeo pra continuar assistindo, olha o caminho aqui, mano, que é isso aí, olha isso velho, agora tá indo embora, nossa, olha isso, olha a cara, uma rata, olha o olho dela galera, nossa, parece mesmo né, que tá fazendo isso aí, olha o olho vermelho, que que é esse líquido aqui, então, de verdade, é de vela, mano, será que tinha alguma coisa dentro dela, se tinha daqui, não, a bomba chegou a te atingir, o negócio, era uma bomba até pra ver, porque não achou nada de bomba, sabe, enfim, o carro vai embora, você quer que a gente acompanhasse ali, melhor né, vamos todo mundo junto, pra não ter o perigo, vamos lá então, vamos acompanhar o Galvão até na porta lá, e eu, quem? Galera, essa boneca, mano, quem que embora também com você, o Cris? O Cris e embora também? O Cris falou que embora? Vem embora, mano. Você já vai também? E você, Matheus? Perigoso. Ah, não sei, mano, eu tô com o maior medo de ficar aqui, tá foda, acho que eu vou também, mano. Matheus e o Cris também vêm embora, vai com o Galvão. Tá muito tempo, vai ficar só nós, então. Pô, eu queria ficar pra gravar mais, mas se não, eu acho que eu vou também. Tá muito ruim aqui, mano, uma energia pesada. Eu não vou embora sozinho também, mano. Fica aí, vai ficar? Fechou, vamos com eles aqui ali. Ó, vocês gravam indo embora aí, o que vai dar no caminho aí, qualquer coisa a galera vê o vídeo aí de vocês também indo embora, por mais a gente for, vai se fugir. Fica aí, galera. Assusto, mano. Olha que estranho, mano, a luzinha lá acesa aqui. Parece que pegou mais fogo agora, mano. Fica aí fora, velho. Fica aí fora, velho. Olha o que aconteceu já, velho. Só o BO já aconteceu. Olha lá, que perdona aí, mano. Vamos descendo aí, vamos só até essa partinha de baixo aqui, não vamos até lá embaixo não, galera. Vamos só até ali porque a gente vai continuar aqui. Porque você tem certeza que era a Amanda que você viu? Não vi ela. Você tem certeza? Lembra que eu tinha visto? Então ela tá aí. Será que ela ainda tá com aquele negócio lá de só ela conseguir ver? Lembra? Pode ser, hein, mano. Porque a gente não viu, velho. Não tinha como. Não tinha como. E a gente foi muito rápido. Mas eu vi ela meio que não tava, tipo, a gente que nem eu, não. Ah, então você tá vendo ainda, velho. Não é possível, mano. Porque a gente não viu. A gente não viu nada. Eu não vi não, pô. Só escutei aquele barulho que eu te amei ainda. Falei, nossa, que barulho é esse? É aquela fumaça verde. Nossa, isso é louco, mano. Mas é isso, galera. Vou cortar aqui, vamos descer aí. Isso é louco, mano. Tenso demais. Alright. Isso é louco, mano. Really? No! There it is. Thanks. Thanks. Hey. Hey. Who are you? How come you're in here?